Clima tenso na zona oeste do Rio. A polícia cercou toda a comunidade, conseguindo prender o chefão do TCP. Fique até o final do vídeo para saber tudo o que rolou nessa operação. Mas antes. Querem receber notícias diárias das favelas do Rio? Escreva nos comentários. Sim, eu quero. Assim saberemos que devemos continuar. Nesta terça-feira houve um cerco grande contra o tráfico dentro da Vila Aliança, TCP, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Após a morte de um policial do 14º BPM, em Bangu, próximo à comunidade do Santo André, TCP, em Bangu, houve um grande cerco na região para dar resposta ao tráfico do 3º Comando Puro. Os policiais da DRE cercaram a casa que estava escondido Rafael Alves, conhecido como Peixe ou Flamengo, apontado como dono da Vila Aliança. A casa estava com poucos homens fazendo a segurança do peixe, e houve um confronto com os agentes da CORE, baleado um dos seguranças do peixe. Desde março de 2021 o peixe era considerado foragido do sistema penitenciário, após ter rompido a tornozeleira eletrônica. Segundo seus advogados, ele teria rompido para evitar que policiais corruptos encontrasse e praticasse extorsões contra ele. O peixe sofre de anemia falciforme, uma doença que é necessária um tratamento médico dedicado. Apesar de ter o posto de chefão na Vila Aliança, se tornando o sucessor do batol, morto em 2012. Na linha de sucessão do peixe, estão os traficantes conhecidos como Ribeiro e Galo.